Fala galera, aqui é o Jefferson do canal Me Dê Cortes e hoje eu vou estar reagindo ao Alfred Enoch no Podpá Onde ele vai falar um pouquinho do início da sua carreira e como ele foi influenciado pelo seu pai a iniciar essa carreira Beleza? Então bora pro vídeo E Alfred, você sempre quis ser ator? Sempre. Meu pai é ator Então sempre eu me identifiquei com isso bem jovem, sabe? Vendo ele fazendo filme, teatro, assistindo ele no palco, sabe? Aí depois todo mundo aplaudia Nossa, deve ser bom isso, gente Parece divertido É, então sempre tive esse sonho, sabe? Mas lá você fez cursos, escola? Não, então, eu, olha, eu queria muito, muito, muito fazer Eu falava com meu pai sobre isso o tempo inteiro, já muito jovem, sabe? Tipo uns oito anos, sete anos, falando Mas como é que é interpretar? Eu queria muito fazer A gente já é do saco dele, mas ele com qualquer bom pai, né? Dizendo, olha, se você quer realmente fazer, tem que estudar, tem que aprender de que se trata, sabe? Você tem que meio ir juntando as ferramentas pra poder fazer esse trabalho Que não é só brincadeira, né? É tipo uma coisa que tem que aprender a fazer direito Então, ele me ensinou um soneto de Shakespeare Eu com uns oito anos E ele tava na primeira temporada do, a temporada inaugural do Teatro de Shakespeare lá em Londres Que é um teatro, que é uma réplica do teatro que o Shakespeare construiu com os parceiros, sabe? Tipo, de madeira, teto de palha, sabe? É um lugar incrível E eu fiz uma pequenininha apresentação lá fora, sabe? Apresentando o meu soneto E ele me ajudou, sabe? A gente ensaiou Então aí eu já comecei aprendendo um pouco Como fazer essa interpretação de texto, sabe? Ainda mais trabalhando com um texto complicado Com um soneto de Shakespeare, sabe? Isso não é uma coisa assim É, você não começou fazendo coisinhas pra criança, né? Não, foi... O negócio foi bastante Mas eu tinha esse interesse, sabe? Pra mim, isso não era chato, sabe? E é, virou tranquilo porque eu, sabe? Porque eu prestigiei Eu tinha essa disposição Eu não queria aprender sobre isso Então, o que é que acontece? Interessante a gente ver como as referências influenciam como entusiasmo da pessoa De uma determinada pessoa De um determinado profissional De um determinado profissional Influencia e impacta a escolha da profissão de outras pessoas também, né? Então a gente sempre tem que tomar cuidado E se perguntar que referência eu tô sendo Pra quem tá me observando, né? Porque as crianças sempre estão observando a gente E a gente tem que sempre ser uma boa referência Pras pessoas que estão ao nosso redor, né? Nosso convívio Depois disso Eu fiz uma peça de teatro Naquele mesmo teatro No teatro de Shakespeare Porque chegou uma companhia de teatro Lá na minha escola Pedindo que todos os meninos se apresentassem Que tá fazendo uma peça Isso no Globe E eu disse Não, não vou me apresentar Por quê? Fazer teste pra isso Não vou conseguir Eu já achava que não ia conseguir Mas também tinha outra coisinha acontecendo aí Que eu não queria me expor Eu não queria que alguém me dissesse Não, você não tem talento pra isso Sabe? Não queria receber esse não Eu já tava me duvidando, sabe? E era muito exigente com mim mesmo Eu achava Nossa, se eu não conseguir fazer o trabalho direitinho Não vou conseguir Eu não vou Sabe? Não vou me jogar Me jogar E o que que aconteceu? Eu voltei pra casa Falei com o meu pai Ele disse Mas peraí Você não tem interesse? Tem Você não queria fazer uma coisa dessas? Queria Então tem que se jogar mesmo, sabe? Tem que ter coragem e fazer Sabe? Pelo menos isso Vai e tenta Se não tentar Sabe? O que que o Jorge disse uma coisa O seu Jorge disse uma coisa bem Bem engraçada pra mim ontem Ele disse Olha Aquela voz Nem consigo fazer, né? Mas todo mundo reconhece Todo mundo sabe como ele fala Aí ele disse Quem não chora, não ama Mas é isso É isso Sabe? Tem que se esforçar Tem que comunicar A vontade Pelo menos Eu fui Falei com o meu pai Ele falou com a companhia de teatro E disse Olha, o meu filho Tá querendo muito se apresentar Não se apresentou no teste Mas tem alguma outra fase Onde ele Algum outro lugar Que ele possa ir pra se apresentar Ele disse Olha, a gente vai fazer uma exceção pra ele E eu fui pra essa segunda fase Do Do Deles Convocando os atores Sabe? Essa teste que eu fui fazer E consegui um papel Foi daí que surgiu Harry Potter Que alguém me viu nessa peça Ah Você não podia ter falado de novo Tá, gente Me pusei na bola, né? Nossa Senhora Bom, então foi dessa peça Bom, aí a gente vê A importância de A gente não ouvir Não dar ouvido Pros nossos medos, né? A gente sempre Incentivar As pessoas A superarem seus medos E mesmo com medo Enfrentar o medo E seguir em frente, né? E depois o sucesso vem Você já foi pro Harry Potter? É, direto não Porque o que aconteceu? Os produtores de elenco Do Harry Potter Mesma coisa Chegaram na minha escola E a mesma coisa aconteceu Pedindo pra todo mundo Se apresentar no teste Porque tava fazendo um filme Harry Potter E eu já conhecia os livros Sabe? Porque eu me agarrava Naqueles livros Adorava mesmo E eu não me apresentei de novo Fiz a mesma coisa Medo? Medo Foi isso Também tinha outra coisa Acontecendo aí Eu Cara Eu conhecia bem Os livros Que eu acho que Naquela altura Tinha um Eram só dois livros, né? O primeiro Da A Pedra Filosofal E a Câmara de Secretos E eu disse Gente Tem um menino negro Nessa escola Que parecia Que é o Lee Jordan Que é o amigo Dos gêmeos Sabe? Os irmãos do Ron E disse Mas tem esse outro personagem Que não se diz Explicitamente Que não é negro Sabe? Não é loiro Sabe? Tipo não Poderia ser Mas achava Que era Sabe? Que teria pouca oportunidade Para passar Por isso Pela cor da minha pele Então também existia isso Mas o que aconteceu? Não me apresentei de novo Fiz a mesma coisa A mesma bobeira de sempre Demora Às vezes a gente demora Para aprender as lições Que a gente tem que aprender Na vida No meu caso Era bem isso Mas um produtor de elenco Me viu fazendo a peça Que se não fosse Por aquela conversa Que tive com meu pai Nunca teria feito Viram o meu trabalho Disseram Vamos chamar ele Para fazer um teste Para o Harry Potter? E aí eu fiz o teste Para aquele outro personagem Que nem eu disse O Lee Jordan Mas disseram Mas ele é meio jovem Para fazer esse papel Porque aquele personagem A gente já tinha Que ter mais idade E tal E me chamaram Para fazer o Dino Thomas E foi isso Assim que começou Mó sorte, né? Não Não é sorte Ah, mas também Faz parte Não, faz parte Mas não é só isso Mano Que louco, mano Que louco isso aí, cara Então você estava Então quando você era moleque Você estava mandando Muito bem no teatro Para você Você não foi E ainda te chamaram Mesmo assim É, né? Foi bom isso Quem me deram Que você é sempre assim Desse jeito, né? É, bom As pessoas te chamando Quer trabalhar com a gente A gente adorou Seu trabalho daquilo Sabe? Mas não é sempre assim Sabe? Tem que se jogar Eu aprendi Assim Fazendo o contrário Sabe? Me dei conta Que não dá Para continuar desse jeito Eu preciso encontrar Um pouco de coragem E fazer E me jogar E me expor Sabe? E ter confiança Naquilo que eu estava fazendo No meu talento E dizer Se vocês não gostarem Tudo bem Mas pelo menos Eu tentei, sabe? Mas você era muito novinho também Para ter essa maturidade É difícil É, difícil mesmo É Às vezes é difícil Até para a gente que é adulto Superar e dar o primeiro passo Mas Nunca é tarde Para começar Ou aprender algo novo Ou se permitir Errar E Quem sabe O sucesso Está logo ali na frente Então É isso Se você gostou Desse tipo de conteúdo Dá seu like Comenta aí É Eu tenho certeza Que todo mundo Já passou por algo parecido De Superação Dos medos Conta a sua história Nos comentários A gente se vê No próximo vídeo Valeu